A Medicina Dentária encontra-se num período de grande evolução tecnológica. Este facto deve-se em parte à crescente exigência dos doentes, para a qual a indústria tem respondido com novas soluções. O Programa Avançado em Medicina Dentária Digital aborda a utilização das mais modernas tecnologias no âmbito das áreas da medicina dentária. Os estudantes irão ter a oportunidade de experienciar um modelo académico-prático, treinando as principais técnicas digitais em equipamentos atualmente utilizados em contextos clínicos. Irão abordar diferentes áreas do digital, permitindo-lhes diagnosticar, planificar e executar tratamentos eficazes. Este programa é lecionado por um corpo docente internacional de elevada qualificação científica e com ampla experiência clínica. Adquira as competências necessárias em técnicas digitais da medicina dentária com a Universidade Europeia.